E, por fim, a última diferença que nós encontramos foi em relação à descentralização administrativa e societária desses portos. O modelo brasileiro é um modelo onde, pela própria Constituição Federal, cabe à União a gestão dos portos, o planejamento dos portos e a administração dos portos. O que nós vimos em grande parte do mundo, o porto de Roterdã, por exemplo, ele pertence ao município de Roterdã, o porto de Hamburgo pertence à cidade de Hamburgo, o porto de Antuérpia pertence à cidade de Antuérpia, o porto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, pertence ao estado de Nova Iorque, o porto de Los Angeles pertence ao estado da Califórnia, o porto de Barcelona, como eu já citei, pertence ao governo da Cataluña. Então, de uma maneira geral, existe uma descentralização administrativa e também societária no comando dos portos. E isso, pelo menos lá, porque cada país tem a sua cultura, tem a sua forma de administrar, mas, pelo menos lá, representa que, quando Antuérpia, quando a cidade de Antuérpia é dona do porto, ela se sente responsável não só pela gestão, mas pelos investimentos também que são feitos naquele porto. Portanto, essa, assim, de uma maneira muito rápida, é um panorama entre situação dos portos brasileiros e situação dos portos mundo afora.